Música Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Jess E o vídeo de hoje é o Cestinha Channel Sabe quando você usa uma sorveteria, você pega essa cestinha e coloca o seu sorvete Depois você come e toma muito! Eu também! Então se você gosta de sorvete, já coloca nos comentários Hashtag amo sorvete Olha, eu fiquei triste com uma coisa O que é? Porque eu queria fazer cestinha Channel Mas com uma cestona A cesta é pequena Gente, essa aqui... Será que existe cesta grande? Então eu acho que é assim Claro, mas olha o nome É cestinha É pra ser mais delicado, né? Não é cestona Channel Então como que vai ser este desafio, Jess? Aqui, olha, tem 4 sabores de sorvete aqui que a gente vai sortear Tem 4 sabores de sorvete aqui, Jess? É, é que tá escrito no papel Então são 4 sabores, a gente vai sortear 2 pra cada Aí a gente vai colocar as 2 bolas de sorvete Depois a gente vai colocar os recheios que a gente tiver sorteado nesses papéis rosa Isso, daí cada um vai ter 5 recheios pra colocar aqui, decorar a cestinha Vai ser muito divertido, né? Então bora logo começar, Jess? Vai! Vai Junking Aí quem ganhar, começa pegando o sabor de sorvete Tá bom? Vai! Sai jogo! Junking! Pum! Ai! Tomei! Junking! Ganhei! Então eu vou pegar aqui o meu primeiro sabor de sorvete que é... Tcharam! Uh, peguei 2! Oh! Nossa! Eu poderia ser os meus dois, eu já pego os meus dois Vamos fazer assim, ela pega os dois dela, eu já pego os meus dois Pronto! Vamos abrir junto então? Vai, vamos! Vai, abre os dois primeiro e a gente olha junto, tá? Junking! Vai! 1, 2, 3 e já! Chocolate! Creme bombom! Ai, não combinou! O chocolate é o iogurte com frutas vermelhas Acho que o iogurte com frutas vermelhas combinaria mais com o meu creme celular É, e acho que o bombom combinaria mais com o meu creme celular A gente pode ser que entrar Não! É! Ó, então assim, a gente vai pegar o sorvete na hora que a gente já for colocar as coisas Pra não derreter, né? É verdade! Porque olha gente, como tá aí na cidade de vocês? Porque aqui ó, tô torrando, gente, parece uma sal na série Aqui em Paragosso tá muito, muito bom A gente lavou o cabelo e nunca seca Porque tipo, enquanto tá secando, a cabeça tá suando Então olhando aí nos comentários como tá, as vezes a gente vão dizer se tá muito quente ou se tá mais fresquinho Né? Então vamos sortear agora a Jerusalém? É, gente! Vai, vou colocar isso aqui, tudo aqui dentro do copo mesmo pra gente pegar daqui Tic, 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 tic Vai, você começa, vai Pode começar você, não comecei lá Não, começa você porque você ganha o Jacky Tá bom, o Jacky você ensina Não, pode ser você Claro, qual que você mais quer? Eu quero muito chantilly E você? E eu quero também uma cobertura diferente Tipo essa aqui ó, groselha azul Gente, eu nunca sorvetei essa cobertura A hora que a gente viu no mercado de pessoal Nossa, groselha azul Eu quero esses confetes de chocolate branco E como o meu é de iogurte com frutas vermelhas Eu acho que a cobertura de uva vai combinar com o meu Então lá vamos nós Vai, Jelly Cobertura de abacaxi Nossa, abacaxi 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 B misen, vamos lá Agora eu peguei Friiii 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 E o meu agora é Piju Ficou bonito esse Piju E o meu é Chocopou Gente, eu amo esses chocopos Eu quero que eu não amo então Cobertura de Uber Olha, eu peguei duas Vou pegar as três coberturas Eu vou pegar as três coberturas Três coberturas Nossa, um é chantilly e o outro é a cobertura, Mara Tá, peguei Vai, Mara Vai, abri Um, dois, três, hija Cobertura de Grosariacu Peguei as três coberturas Sem nenhuma cobertura Olha, o meu vai ser bolas de sorvete Com coberturas, granulado, colorido E bichuzinho Como é, tipo, tradicional O meu tá mais diferente Porque o meu vai ter, tipo, assim, Fini Vai ter Kinder Novo Que nunca teve sorveteria Vai ser, tipo, a cereja do meu sorvete Jero, você tá triste? Explosão dentro do copo Agora sempre pegou fogo aqui em mim, Jero Então vamos começar a montar a nossa cestinha Não, até, não passe de mágica Os nossos sorvetes vão aparecer aqui Ó, sorvete Vai, vamos colocar nosso sorvete Ô, amor, vocês estão gostando de ter vídeo todos os dias aqui em dezembro no canal? Eu tô Fala nos comentários se vocês estão gostando Se você tiver gostado, clique muito, muito, muito no joinha Pra gente fazer mais especiais assim, né, Jero? E aí, se não tiver gostando, fala o porquê É, e o que vídeo que vocês querem ver que a gente ainda não gravou, né, Jero? Ô, amor, eu vou colocar primeiro, meu Deus Que duro com ela Eu vou colocar o meu, acho que creme primeiro Vou colocar esse de frutas vermelhas Ô, só temos que tomar cuidado pra não apertar Pra gente não quebrar a cestinha, né? Porque é assim, num pacotinho de cestinha que veio cinco Só dois não está quebrado Gente, sério, só dois não estão quebrados Ô, my God Ai, eu medo de quebrar agora minha cestinha Meu Deus Ô, minha, ô, minha Ô, gente, o meu não tem muito segredo, eu acho É verdade, né, Jero? Vou começar a colocar as coberturas aqui, aleatoriamente, aqui os sabores Vamos no azul Olha que bonito, meu Deus Nossa, que lindo Muito lindo É gostoso Não sei Ai, não abre Nossa, Jero, sério, ele é muito lindo Agora o amarelo Nossa, onde juntou o azul com o amarelo, ficou verde Ai, Jero, acho que tinha que mostrar de pertinho para os amores É, amores também é de pertinho Amores, olha aqui, virou a bandeira do Brasil Olha que tá verde Tá tão lindo, Jero Ah, mas como eu peguei a cobertura de uva, também vou ter que misturar as cores, gente Vamos ver Uau Eu adoro cobertura, gente Eu também queria uma cobertura Olha, o meu já vou terminar Então eu vou terminar para vocês verem o da Mara, ó Eu vou colocar Nossa Ai, gente, tá ficando muito bonito Eu amo coisas coloridas Que lindo Você tá morrendo, Mara? É que coisa, 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 muito bonita, eu tenho de peitar E ela só Tá louca Olha, daí agora eu coloco aqui dois, ó Dois, porque eu gosto de número par Que bonitinho E acabou, gente, tá pronto Eu acho Vai, Mara, agora o seu O que você acha? Eu acho que a Jero, ela foi escorrendo porque ela quer comer logo Eu acho que ela... Não conta o meu segredinho para as pessoas Ela tá louca para comer logo esse sorvete Gente, então eu vou fazer assim, olha Eu quero fazer uma coisa bem legal Então eu vou pegar aqui o meu fini E vou colocar assim, ó, várias minhoquinhas assim dos lados Ó, que bonitinho Ó, minha Jero, que fofo Ó, que bonitinho Ó, vou colocar várias Ó, tá minhoquinha, tá caindo, amigo Aqui assim, ó, vários finis Ó, que fofo Mara, o saco tá parecendo? O quê? Perninhas de aranha Não tá parecendo uma aranha? É mesmo Eu acho que o nome dele vai ser alguma coisa de aranha O quê? Mega tique quando duas cores iguais estão do lado Ah, tá no meio Gente, quem também tem esses tiques meio doidos? Olha, a Jero é a pessoa que mais tem tique que eu já vi na vida E agora eu coloquei meu fim Eu vou colocar no chocobol, assim Vai ser como se fosse os ovos Da aranha Ah, da mamãe aranha É a mamãe aranha Tá cheio A aranha nasce do ovo? Ou nasce sem ser do ovo? Faz de conta que o meu chocobol nasce do ovo Mas eu tô achando que não é Ai, meu Deus, eu não sei Deixa em ovos E aí eu vou colocar aqui vários ovos Porque ela tá com muitos ovinhos assim, ó Tá vendo? Na hora que você cortar, você vai ver muito Ó, o ovo, você tá caindo o ovo Pronto, e agora eu vou colocar aqui o meu chão de lixo Olha a chantilly Ai, hashtag inveja Eu gosto que seja generoso Ai, tô com medo Que legal E aí o meu kinder ovos E aqui no topo Nossa, sério, Mara Só tá mais bonito Porque, gente O meu ascoberturas no final da conta Tipo, escorreu tudo pra baixo Ai, acho que o meu tá baixo Nem tá mais colorido Que ele tava na hora, olha Tipo, a cobertura foi tudo lá pra baixo Eu acho que o meu tá mais bonito E o da Mara tá cheio de decorações Olha, esse aqui vai ser o super ovo Nossa Será que você põe o inteiro? Põe o inteiro Vai, ó, daqui é o super ovo É o outro pincel Ah, não, eu acho que eu vou ter que quebrar Tirar o brinquedo de dentro Um minuto para quebrar Um minuto para quebrar Tira pra mim, tira pra mim Obrigada, obrigada Ai, para, uvinho Eu acho que não vai aguentar, Mara Vai cair E agora Ai, bota peso aí no meu Aqui, ó, aqui é o disquete Aqui, ó, aqui tá nascendo um monte de disquete do ovo Tira Está pronta a minha cestinha de cerveja aranha Gente, o meu está desmoronando Gente, o meu está desmoronando Mas a minha cestinha vai chamar Hashtag Mamãe Aranha Olha que bonita Mamãe Aranha E o seu, Jero, como que vai se chamar? O meu vai se chamar Arco-íris A única coisa que vem na minha cabeça Por causa dos granulados coloridos Mas está bem bonito, né, Jero? Sim A gente pode comer, então? Vai, vamos comer Gente, mas foi muito interessante Essa expectativa do meu ovo ficar no topo do chantilly Tipo, eu tomei Mas eu acho que está gostoso, hein, Mara? É, vamos experimentar, então? Vamos, vai Deixa eu pegar minha colher Que medo de quebrar Vai, eu vou pegar aqui, hein? É, sorvete com chantilly, gente, eu amo muito Olha quanta comportaria Fica a gente me laquinha Que delícia, vai, prova aí Pegou de quê? Só consegui sentir o gosto de iogurte do sorvete Mas você sentiu o sabor do ovo, da cobertura azul? Não Hum, hum Virou uma mistura de cobertura Que eu não consegui identificar o sabor de nenhuma Mas está gostoso, eu amo misturar ela Ram firme O Zequilinho, amor Porque caiu meu rim no céu Fazer bem que eu tenho mais cinco períodos Você vai perguntar o seu Gente, eu amo chantilly no sorvete, hein? Eu também. Olha, peguei aqui com chantilly. O pílpido vai ficar muito bom, porque ele fica durinho, né? Vou provar da Gero. Nossa, amei muito os dois. Gente, sério, sorvete não tem como ficar ruim, sério. Quando eu peguei nos comentários, qual é a sua combinação de sorvete favorita? Né, Gero? Pra mim é tudo, porque, tipo, sorvete combina com tudo. O que foi? Tá doendo sua língua? O que aconteceu? A combinação de sorvete dela é tudo. Então, Gero, agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para Alicinha, Letícia e Marina. Um super beijo, gente. E se quiserem participar dos beijinhos da semana, só coloquem aqui nos comentários. Hashtag beijinho da semana. Isso, aí todos os vídeos a gente sorteia. Comisa, amor. Isso, gente. Um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.